MÚSICA 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 So, I've reached Eco Park And this is the main gate Now we will go inside this So, you can see This is the Eco Park This is the Eco Park This is the scene So, finally We are in Eco Park And this is the underground This is the underground This is the main road Now, this is the main road This is the main road This is the main road Underground And now let us goш to the front So, we are heading the top And now let us go And we have got some round shape So, this is the main road aqui vocês vão já estão aqui então vocês podem ver aqui e aí 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 E aqui é um lugar para o skate, e aqui é um lugar para o bugga, e aqui é um lugar para o bugga e aqui é um lugar para o bugga. E aqui é um lugar para o bugga. E aqui é um lugar para o bugga, e aqui é um lugar para o bugga, e aqui é um lugar para o bugga. 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 E aí 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 E aí